Vamos ter lá a paciência do amigo, gente, da Retake B, porque ele ainda não entendeu a call aqui, né? Vamos ver. Por que será que Crossfire precisa de Vibe, né? Por quê? Descubra. Vamos entender o porquê. Vamos entender o porquê. Vamos lá. Vamos descobrir aqui comigo. Ao vivo. Mano, se eu rushar meio aqui, eu não foda-se. Eu só poderia parar de cavalar, cara. Meu Deus. Tô bem com o da PRQ. Mano, eu não poderia muito matar esse cara, velho. O spray não tá encaixando nada hoje, cara. É só do arbala que tá pegando. Foguei 1.500 avista na época. Mano, do nada, cara. Volta, velho. Cara, porra do DPI, velho. Mano, eu não falo, mano. Esse mouse me trola, cara. Mano, eu não falo. FIER IN THE HOLE SMOKIE BOMB Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom PÃOZIN você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Tem queda, tá ligado? Então, beijo. FIER IN THE HOLE Cara, eu quero muito acreditar com os 4 mais idiotas da rainha que não caiu no meu... Cara, eu quero muito acreditar com os 4 mais idiotas da rainha que não caiu no meu... FIER IN THE HOLE O que é isso? A pintura de pizarro A pintura de pizarro Não vai ser um P.S.A. Fácil, porro, Fácil Eu... O que é isso? Papai do céu, dá-me paciência no meio. Vamos ter lá a paciência do amigo, da retake B, porque ele ainda não entendeu a calma aqui, né? Vou morrer. Por que será que Crossfire precisa de Vibe, né? Por quê? Descubra. Vamos entender o porquê. Vamos entender o porquê. Vamos lá. Vamos descobrir aqui comigo, ao vivo. Vamos ver o porquê. Vamos ver o porquê. Vamos ver. Tchau, tchau.